Eu queria ir muito no encontro, quando eu fiquei sabendo que ia ter um encontro com Deus, de casais, eu gostaria muito de ir. Daí eu falava para o Manoel, vamos no encontro, vamos no encontro. Ele falava assim, não, não vamos dessa vez não, vamos deixar para o próximo. Eu achava que por ter todo esse tempo de casado, eu sabia tudo de casamento, não precisava de mais nada daquilo. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que tudo aquilo que eu pensava era errado. O que a gente ia ser tratado lá era coisa espiritual, não é convivência de 37 anos. O Espírito Santo, ele mostrou coisa para a gente, para mim, ele mostrou coisa de 30 anos atrás. Deus fala conosco desde a hora que você, na sexta-feira até o domingo. Vocês têm que participar, porque o encontro com Deus de casais, ele é apaixonante. Ele muda a vida da gente, ele faz a gente cada dia mais ficar apaixonado pela esposa da gente. Então é maravilhoso. Então só vocês participando para vocês entenderem o que é o encontro de casais com Deus. Vale a pena, é apaixonante. Então os ouvirei, e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas.